Bom dia galera, ta começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu me chamo Alessandro E eu me chamo Larissa E a gente é do projeto Fombia 2 E hoje a gente não ta sozinho gente, vocês tão ouvindo a faladeira aqui atrás? Então Aqui ó Vem o projeto Noibidus aqui Sonhando acordado Sonhando acordado A gente parou aqui pra dormir, escondemos a Kombi entocada aqui Só que olha só, as luz acharam, olha a Kombi ali amarela Eu senti um cheiro de gasolina e eu vim né De Combeiro sente o cheiro e vem Não foi nada programado gente, nada programado Tudo super por acaso e ó Já tamo aqui um tempão batendo papinho Marcando churrasco Uma pena que é caminho oposto né Pois é Vocês tão descendo e a gente subindo né A gente se encontra e a gente vai descendo e a gente sobe de novo As estradas ai dão volta Que bom Muita gente então do nosso Youtube Pediu pra gente encontrar Los Bidas Então tamo aqui com eles hoje Sem combinar nada né Chegamos no grito aí A gente tinha falado, eu tinha mandado uma mensagem pra vocês no Insta Sim E mas tipo assim Putz a gente tava descendo a 13 e vocês a 40 Eu disse assim, nossa nós não vamos nos encontrar cara E o pessoal fala, não encontra Tipo o pessoal acha que é aqui do lado É isso Não, lá vai ali são só 1500 quilômetros Não, não, não Vai deu pra encontrar Eles vão seguir viagem agora pela Vão subir a Ruta 40 A gente como fez ao contrário A gente vai descer Mas lá no futuro a gente encontra de novo Com certeza Tamo registrando aqui esse rolê aqui pra vocês verem só hein Ouviram né Não vai ser churrasca essa vez na hora Vamos fazer né Sim Porque juntou gaúcho tem que fazer churrasca né A gente já sabe essa Tchau Tchau galera Então gente a nossa Kombi ta nessa situação aqui ó A gente já se despediu dos formês que eles já foram embora Ele vai explicar pra vocês o que aconteceu ontem Explica ai meu amor Precisa explicar? Olhem isso gente A solda soltou totalmente no para-choque Não, mas explica como é que aconteceu ontem a gente chegando amor Como aconteceu? A gente chegou na cidade, paramos no sinal de trânsito, aí chegou um cara do lado da gente aqui assim, falou, nossa, tem um negócio solto aqui. Ele tentou falar, né? A gente tentou entender. A gente já, pô, será que estourou ali o cano de novo? Tá solto, hein, meu Deus. Já passou um monte de coisa pra cabeça. Mas aí a gente já deu seta pra direita aqui, encostamos e ele já encostou atrás da gente, né? E, cara, nossa sorte. A gente veio, passamos por três cidades, não achamos nenhum soldador. Isso aí. O que que o cara era? Um soldador. Um soldador. Mano, é pra ser. Não, e ele ainda ajudou a gente a fazer essa gambiarra aqui, ó, pra poder segurar o nosso... Como é que é o nome disso? Para-choque. E olha só, ele amarrou aqui pra gente, botou um negocinho aqui pra não arranhar, porque já arranhou, ó. É marcas, né, da Kombi, ó, tem uma desse lado e tem outra aqui, ó, porque arranhou, né? Mas é isso, né, gente? Inclusive, foi quando a gente rebocou a Kombi pelo para-choque que... Que a gente foi burro. Não, que a gente foi burro, né, amor? Que não se reboca como pela para-choque. Mas enfim... E aí que segue, vamos... Não, mas eu queria... Eu queria deixar uma coisa clara, gente. Olhem isso, olhem a situação aqui da Kombi. E aí vocês dizem pra gente, foi sorte ou azar, amor? Eu acho que isso foi sorte. Foi sorte pra ser, foi sorte. É, porque se caísse em qualquer outro lugar que não tivesse um soldador, sei lá... Que agora... E que uma coisa acontecer, seguida da outra, e logo em seguida a gente encontrar um soldador, assim... Não, a solução pra resolver os dois problemas de uma vez só, isso é sorte ali. A gente vai retirar o que diz sobre maré de azar, é maré de sorte... Maré de sorte. E é isso. Vambora. Vambora resolver isso. Gente, chegamos aqui na mecânica já, ó. Primeira mecânica na Argentina que a gente vai, ó. Ó. E... Lele já tá tirando aqui a gambiarra que ele fez, porque a gente vai aproveitar que vai soldar isso aqui. E já vamos soldar o cano de escapamento. A gente ia deixar pra soldar isso em um chuaia. Só que aconteceu esse detalhe aqui, então era pra ser, né? Tem que fazer. É, a gente vai arrancar a nossa gambiarra. Nem durou muito tempo a gambiarra, né, Ali? Pois é. Ó, isso aqui, gente, achou, tá vendo? Isso que segurava o nosso... Para-choque. Agora, a gente vai mandar soldar aqui. Não sei se não, não vai legal. Agora a gente vai desconectar nossas baterias Tanto a bateria estacionária daqui da Kombi, né amor? Exatamente Quanto a bateria aqui de trás da Kombi Que ele já tirou tudo ali, ele já vai soldar a peça nova que ele emendou ali Então precisa estar tudo desligado pra não dar interferência Uma dica que vocês falaram nos comentários E ele mesmo aqui, o mecânico, ele falou que era pra fazer isso Ele já vai desconectar do carro também Porque, né, segurança Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, ó Ai, peraí Aqui, ó, tirou o cano Tá vendo? Já arrancou Vou virar a câmera, é mais fácil Ó, a gente cortou o cano Aquela emenda que a gente fez, ele cortou aqui Cortou até um pouco a mais Já tirou aqui o outro cano aqui E aí, tipo, ele vai, tipo, soldar um pedacinho Aqui, ó, tem um pedaço aqui de um Que tá bom Ele cortou um pedacinho daqui Aí ele vai soldar um pedacinho novo aqui Porque tava meio podre E aí, tipo, vai soldar tudo junto aqui E vai botar tudo no lugar Enquanto isso, ele tira aqui o negócio E vamos ver se assim vai dar bom Porque se o motor vai ficar bom de vez Motor não, né? Que foi só isso aqui que deu problema agora Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau Tá pronto o serviço Ó Aqui, ó Ficou soldadinho, tá vendo? Ele tirou um pedaço Botou, ó, um novo Tá vendo? Que não tá podre nem nada Conseguiu também prender o para-choque Inclusive, vou até tirar isso aqui Aqui já tá na hora de tirar Vou tirar isso aqui Que agora tá direitinho Deixou umas marcas, né? Tá vendo? Mas ficou perfeito Agora pronto pra pegar a estrada Tá chegando agora na parte que o Lelê não gosta Que é pagar Na parte que eu fico triste Ah, pelo menos ficou pronto Agora tá bom o negócio Agora acha o dinheiro aí, amor Onde é que tá o dinheiro agora? Não lembro onde eu escondi Tá em cima, ô esperta Aqui, Lelê Olha ali Eu não posso ser a giota Senão eu vou esquecer pra quem que eu... E aí, amor Como é que tá o coração? Tá batendo Tá batendo Mas tá triste Tá triste Estamos voltando aqui da mecânica Deu tudo certo O cara lá foi super gente boa com a gente Fez uma solda muito boa Soldou tudo Soldou o para-choque Soldou o cano de escapamento Ótimo, né, amor? Solda de cano de escapamento A solda de mig Mig, mig, mig É a melhor solda que tem pra esses negócios Então a gente pagou 4 mil pesos Esse foi o valor que a gente pagou Pra quem tá querendo saber 4 mil pesos daria 100 reais, né, amor? Sim Com a cotação de 1 real valendo 40 Pela Wester Uno dá 100 reais A gente... Eu achei caro No início eu nem queria fazer, tá? Mas já que a gente já tava ali E a gente fez E é isso Eu acho que se aconteceu isso Do lado do cara que solda Era pra gente resolver isso Tudo bem, amor Eu entendi, eu paguei Tá tudo certo? Não, é porque assim Às vezes as coisas acontecem Por algum motivo Então, vamos pensar nesse jeito Agora, gente A gente tá indo... Pescar A gente trocou uma ideia lá Com o pessoal que tava lá na oficina A gente conversou lá E aí, tipo, o Lelê pegou umas dicas De como pescar aqui Porque tem toda uma estratégia diferente, né? E aí, tipo, a gente viu que aqui em Perito Moreno Não tem muita coisa pra fazer A gente chegou aqui ontem achando que tinha Não tem Assim, até tem Mas é muito distante daqui, né? Exatamente Então, tipo, pra gente não perder, tipo, a estadia por aqui Com o Perito Moreno E poder aproveitar um pouquinho Que ontem a gente já rodou pra caramba A gente vai parar num lagozinho que tem aqui perto Que é o Lago Buenos Aires Não é isso, Lelê? É E a gente vai pescar nesse lago por aqui E... Então, vamos mostrar pra vocês Como é que é o lago Essas coisas Porque também Só ficar mostrando o perrengue também A gente não gosta A gente gosta de mostrar... A gente gosta de mostrar coisas bonitas Tá animado? Tô super Tô super Me chamou pra pescar que eu já tô indo Que eu já tô indo É isso aí, velho Por isso que a gente vai se distrair um pouquinho hoje Pra não mostrar só o perrengue, né? Porque, né? Mas agora tá tudo resolvido E chegamos, gente Olha só Olha isso E aí, mora animado? Do caramba Gente, olha que lindo isso aqui, olha Chegamos, olha Parece uma praia, gente Não pegou praia com a Kombi Parece uma praia isso aqui Mas isso aqui, ó Lago Buenos Aires Ó, a Kombi Ó, a Kombi tá aqui Aqui passa a ruta Tá vendo? E olha De frentezaço pro lago Lelê Quer pescar Lá naquela ponta lá Que tem uma pontinha ali Que o cara falou que pesca Tá vendo esse pontinho preto aqui? Isso é ele Ele tá indo lá ver Se tem como Se a Kombi passa Pra ele andar Pra levar a Kombi pra lá Pra gente pescar por lá E eu vou fazer comida Hoje a função de cozinhar Foi toda minha Ó, fiz macarrão Que é o prato mais prático A gente tá Já é tarde A gente ficou o dia inteiro na mecânica Então Vai deixar claro Eu acho que é por isso Que o tempo tá fechado Dá uma tua cara, Alessandra Enfim E hoje Tipo, eu que fiz a comida E a gente vai comer um negócio aqui Que a gente aprendeu Com um argentino Que deu hospedagem Pra gente lá em Bariloche É... Que eu vou mostrar Pera aí Gente, ó Macarrãozinho tá aqui Que é o que deu pra fazer A gente misturou Porque tinha sobrado um pouquinho De um jeito Aí a gente misturou os dois Né, amor? E agora mostra pra gente O que a gente fez Que a gente aprendeu com o Léo E que foi o nosso seguidor Que deu hospedagem pra gente Lá em Bariloche É... Se chama... Pesto Pesto É, pesto Isso Isso é... Dá pra fazer com azeite Mas a gente só tinha óleo E o óleo tá mais barato aqui Então a gente fez com óleo Aí você pode botar orégano Timichurri Pimenta É... Alho Cebola Picadinho, né Pimentão Dá pra fazer com um monte de coisa E deixa na conserva Depois Pode deixar uma semana Alguns dias Já é o suficiente E fica cheirosinho E é só botar no macarrão Isso aí Pega o garfo aí e morre Coloque Fim E é... O que é isso? O que é isso? Eu amo você, Lévi. Eu amo você, Lévi. Eu amo você, Lévi. Gente, foco, Alisa No foco, foco Mudamos o lugar aqui que a gente estacionou a Kombi Aí o visual daqui é lindo Só pra deixar claro Mas a gente ainda não sabe se vai rolar pescaria hoje Porque tá ventando, mas tá ventando muito Aí a gente já vai ficar aqui tocado Vamos esperar um pouquinho pra ver se para de ventar Não sabemos nem se a gente vai dormir aqui ou se não vai dormir aqui Porque tá sinistro Mas aqui é lindo O vídeo de hoje vai ficando por aqui Vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal Deixar seu like, ativar o sininho Que tem muito vídeo bom por aí Porque agora a gente tá no final da Ruta 40 Daqui a pouco a gente chega no Chuaia E olha, eu não sei vocês, mas eu sou doida pra ver o Chuaia Então, se você quer ver o Chuaia com a gente Pelos nossos ângulos Já se inscreve no nosso canal e ative o sininho Tá bom? Beijo, gente Tchau, tchau E aí, amor, vai rolar pescaria ou não vai? Olha minha cara Mas o visual é lindo, né, amor? Lindíssimo Lindíssimo Maravilha Aqui, ó, gente Lelê lavando a janela Só pra eu poder filmar um take Isso eu tenho que registrar, ó Porque vocês falam que vocês gostam de erro de gravação Aqui, ó Isso aqui não é erro de gravação, não Mas é o momento off antes da filmagem Olha como é que ele dá a vida Dá um oi aí, amor Não quero nem falar nada Tá ventando pra caramba lá fora, gente Vocês não tem noção Não quero nem falar nada Não quero nem falar nada